Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos, eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e hoje nós vamos falar sobre o genoma, sim, acabou a temporada de balanços, Felipe Villegas, meu amigo, estrategista aqui da Genial, já está ao meu lado, ele vai renovar, né, já renovou, agora ele vai conversar com a gente sobre as novas recomendações, ou se ele manteve recomendações anteriores, ele vai nos explicar e dar algumas dicas de boas ações para quem está vendo em longo prazo, e o bom do genoma é que pode, é um cardápio, né, dá uma geral do que é o genoma para quem está nos assistindo e depois dá as recomendações para a gente, Villegas. É isso aí, Denise, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente fazer a atualização do genoma. O genoma, Denise, ele tem como objetivo servir como um mapa, né, um mapa de recomendações, um cardápio em que, através de uma, digamos, de uma avaliação setorial, de quais os setores podem ser mais impactados pelo atual cenário macroeconômico, e de acordo com o perfil de cada empresa, que eu costumo dizer que é como se fosse o signo da empresa, qual é a personalidade da empresa? Uma empresa mais brava, uma empresa mais quietinha, é uma empresa que distribui muitos dividendos, muitos dividendos, então, quando a gente consegue unir cenário macroeconômico, setores e perfis de empresas, isso dá para o investidor a possibilidade que ele consiga montar uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil e com os seus objetivos. Eu sempre gosto de reforçar isso, Denise, porque, às vezes, as pessoas, os investidores, principalmente aquele investidor que está começando, na hora de ele comprar uma ação, ele só se preocupa no potencial de retorno que aquela ação tende a oferecer para ele, e, às vezes, acaba esquecendo que cada ação e cada potencial de retorno tem por detrás o fator econômico e o fator personalidade. Não tem jeito. Quanto maior o risco, ou seja, a incerteza sobre o futuro de uma determinada empresa, mais descontada e mais atrativa é o preço de uma ação. Quanto mais certezas a gente tem em relação a uma determinada empresa, mais cara essa empresa vai ser. Então, pessoal, é muito importante que vocês juntem esses fatores. Uma boa empresa, bem administrada, que tenha ali os fatores macroeconômicos ao meu favor, mas que eu entenda qual que é esse perfil. É uma empresa mais agitada, uma empresa mais calma, isso vai ser primordial para você ter sucesso a longo prazo. E, como você disse, Denise, a cada final de temporada de balanços, que, no caso, referência ao 4 de 2020, acabou no dia 31 de março, logo em seguida a gente faz as nossas atualizações. Maravilha. Então, o genoma é dividido em ações, BDRs e ESG. A gente vai começar por qual? A gente vai começar pelas ações, Denise. Deilson, se você puder compartilhar a minha tela. Na verdade, Denise, o genoma ações foi o nosso primeiro genoma, o nosso primeiro relatório, que no mês de maio ele completa um ano das nossas primeiras recomendações, e a cada final de temporada de balanços a gente vem inovando aqui. Então, o nosso foco são ações brasileiras. Mas também, como você disse, ele é subdividido nos genomas BDRs, que começaram no ano passado, depois da autorização da B3, para que as pessoas físicas conseguissem negociar. E com o crescimento do tema ESG, que é um tema que ganhou muita relevância. Ele já existia há muito tempo, mas ganhou muita relevância também. A partir de 2020, a gente acabou fazendo esse relatório temático. Mas vamos lá, Dê, falar aqui sobre o genoma ações. Esse relatório, Dê, que foi distribuído para os nossos clientes e cadastrados nas nossas bases. O genoma ações foi ontem à noite, e o genoma ESG e BDRs foi divulgado hoje pela manhã para a base cadastrada. Nós também fizemos as publicações nos grupos de Telegram, e eu passei também para o Deilson os links de acesso a esses relatórios. Deilson, se você puder compartilhar no chat, eu agradeço para quem não recebeu porventura conseguir acompanhar juntinho com a gente. Bom, vamos lá, Dê, então. Passando aqui pelo relatório, ele é um relatório bastante extenso. Então, aqui tem o meu comentário geral sobre a sua atual situação. Eu consegui definir, Denise, essas recomendações em um ambiente de volatilidade e seletividade, que é o que a gente vem comentando bastante aqui. Nós, hoje, vemos características que vão existir do investidor uma maior seletividade, porque o mercado, eu vejo que ele está, aos poucos, virando a página em relação a temas. A gente está saindo, isso a gente fala a nível global, a gente está no processo de saída da questão da pandemia da Covid-19. E a gente parte agora para um cenário de expectativa de crescimento econômico, e que as empresas vão, entre aspas, sofrer as consequências das atuais políticas monetárias que estão sendo praticadas pelo Banco Central americano, principalmente, e do Banco Central europeu, de farta liquidez, ou seja, juros muito baixos e incentivos tanto da parte fiscal quanto monetária. Então, tudo isso traz para a gente um cenário, um cenário de crescimento econômico, mas que traz consigo também algumas dúvidas em relação às consequências e quais os setores que vão melhor performar. Na página 3, Denise, quando eu comentei aqui da personalidade das empresas, eu estou querendo dizer o que nós chamamos de fatores de estilo. Então, nós temos aqui volatilidade mínima, ações de momentum, ações de valor, que é a filosofia do Warren Buffett, ações de crescimento, distribuição de dividendos e qualidade. Cada uma tem uma característica específica. Então, é importante que o investidor, antes de começar o seu processo de escolha, leia cada um dos fatores e veja qual ele mais se identifica, qual é a personalidade da ação que ele quer ter na carteira dele. Depois, Denise, a gente começa a falar sobre o cenário macroeconômico, que eu acabei já falando um pouquinho aqui. Da parte internacional, eu vejo que o investidor global entra numa fase de espera, em que ele está monitorando as políticas que estão sendo adotadas pelos principais bancos centrais, como está acontecendo a reabertura das economias, como está a vacinação, os dados macro, inflação. Inflação é uma consequência desses estímulos monetários que estão sendo aplicados hoje. E o quanto disso, Denise, já está nos preços justos dos ativos de risco, das ações. Então, eu vejo, D, que essa é a grande dificuldade, olhando de uma maneira bem geral para o investidor, é saber sobre esse processo de novo normal, o quanto os preços das ações já têm isso consigo, já estão precificados, o quanto a gente pode ainda encontrar em termos de oportunidades. Mas alguns temas ainda persistem com a gente. O tema de reflação, que é forte crescimento econômico esperado para esse ano, e isso se dá também pela expectativa de bom desempenho das commodities. O mundo para crescer precisa de comida e precisa de materiais básicos, a construção, enfim. Então, isso acaba favorecendo um cenário para empresas mais ligadas à economia real. Outra tese que segue no radar é o de reabertura das economias, e isso deve ajudar bastante as empresas prestadoras de serviços, mais ligada à atividade de circulação das pessoas, mobilidade social. Restaurantes, bares, postos de gasolina, shopping center, entre outros. Turismo, né? Isso, turismo, exato. O setor aéreo, muito bem. E por último, Denise, a questão do crescimento. Já que a gente tem uma expectativa de que todas as empresas vão crescer, isso acaba não sendo mais uma particularidade do setor de tecnologia. Então, o mercado vai ser bastante seletivo na hora de escolher realmente aquelas empresas que estão com múltiplos, ou seja, com preços atrativos em termos de valuation, ou seja, de valor justo. Esse, em linhas gerais, é o cenário global. Para o Brasil, Denise, as questões que mais importam agora, que estão no radar do investidor, é o processo de normalização da taxa de juros aqui no Brasil, da Selic, que começou no mês passado, com uma alta de 0,75. Já temos uma alta contratada para o comecinho de maio, de mais 0,75. E agora resta não saber a que nível os juros aqui no Brasil vai terminar. O mercado precifica ali que os juros aqui podem terminar entre 4,5% até 6% de taxa Selic. Isso traz consigo algumas consequências que podem ser benéficas ou maléficas, podemos dizer assim, para algumas empresas e setores. O outro ponto que o mercado monitora é a situação da pandemia. Denise, não tem jeito. Covid-19, se a gente não conseguir dar um bom endereçamento, isso pode se traduzir lá na frente em maiores gastos públicos para ajudar a população. A gente também sabe dos efeitos econômicos. Então, o quão mais rápido acontecerem as vacinações e a gente migrar para um novo normal, melhor isso, melhor vai ser a percepção do investidor. E também, Denise, a gente não pode deixar de lado o andamento da agenda de reformas. Reforma tributária, administrativa, a curto prazo a gente tem a questão do orçamento. Isso é super importante dar esse endereçamento fiscal. O Brasil tem um problema que é a questão fiscal. O Brasil está no cheque especial. E isso pesa bastante na hora do investidor decidir escolher o Brasil como um país para receber investimentos e capital. Baseado nisso, Denise, eu comento aqui, claro, com mais detalhes, a gente tem algumas teses de investimento que vão impactar alguns setores e algumas empresas que estão aqui no nosso relatório Genoma. Então, seguindo a tese de reflação, crescimento econômico, valorização das commodities, a gente tem aqui dentro das nossas recomendações algumas empresas exportadoras. Eu vejo que esse quadro de empresas exportadoras, Denise, é para aquele investidor que quer investir ações brasileiras, mas quer se afastar, de certa maneira, do risco Brasil, do risco pandemia, do risco governo Brasília. Essas empresas vão depender mais da atividade externa do que da atividade interna. Então, essas empresas acabam apresentando uma certa blindagem. Muito provavelmente não serão as empresas aqui do nosso relatório que podem ter os melhores desempenhos. Por quê? Muito disso já foi já antecipado, mas mesmo assim a gente enxerga esse tipo de empresa como uma posição bastante estratégica e que ainda oferta um bom potencial em termos de relação risco-retorno. Uma outra tese, Denise, que é a questão do processo de normalização dos juros que eu trouxe aqui, que é a Selic. Juros mais altos, Denise, pode se traduzir em um ambiente em que o consumo não seja tão incentivado. Mas mesmo assim, pessoal, a gente acredita que com uma visão de mais médio a longo prazo, algumas empresas estão com os preços tão atrativos que eu acredito que isso não seja necessariamente um impacto. principalmente para as empresas ligadas ao varejo, ao consumo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguma delas. Outra questão que a gente aborda aqui, Denise, é a questão, são as questões políticas. Eu vejo que tem muitas empresas, mas muitas mesmo aqui no Brasil, que acabam sendo impactadas não somente por ela, pelos fundamentos relacionados à própria empresa, mas pelas questões de Brasil e que essas questões Brasil acabam implicando num aumento da percepção de risco a longo prazo, que a gente vê e comenta todos os dias aqui, principalmente Motinha, sobre a questão dos juros de longo prazo. Esses juros de longo prazo é quanto o mercado precifica que vai ser a taxa Selic no futuro. Ou seja, quanto mais fatores jogam contra o Brasil, mais eu acho que ele vai subir os juros lá na frente. Se ele vai subir os juros lá na frente, isso impacta mais os setores como, por exemplo, o setor bancário, o setor elétrico, o setor de construção civil. O setor de construção civil, Denise, as taxas de financiamento imobiliário não são feitas com a Selic de curto prazo, mas com a Selic de longo prazo. Então tem algumas empresas, Denise, que por conta dessas questões de Brasília estão com preços muito atrativos. Se você tem medo de Brasil, se afaste, não tem jeito. São empresas que podem passar por um momento turbulento. Mas para quem tem uma visão mais de médio ou longo prazo, ou tem confiança, acredita como eu, como Motinha, você, que o Brasil vai dar uma acertada ali aos trancos e barrancos, está aqui uma boa oportunidade. Empresas como o Banco do Brasil, Itaúsa, Eco Rodovias, Alupar, Equatorial, MRV, Rumo. Essas empresas, dentre outras aqui no Genoma, podem se favorecer. Um outro tema que eu abordo, Denise, é a reabertura das economias. A gente sabe que sim, a gente fala que no mês de abril deve ser sem sombra de dúvida, infelizmente, o pior mês em termos de COVID-19, número de infecções e fatalidades. Mas, levando em consideração que o mercado, ele sempre quer tentar antecipar os fatos, se realmente a gente conseguir dar um bom endereçamento para a vacinação e isso se traduzir nas próximas semanas em um menor número de infecções, de fatalidades, de hospitalizações, o mercado, já que nós estamos num processo de vacinação da população mais cedo ou mais tarde. Não sabemos o quanto vai ser se mais cedo ou mais tarde. Mas nós teremos o quê? Uma maior mobilidade social. E existem empresas que vão se beneficiar dessa maior mobilidade das pessoas não necessariamente estarem em casa. Então, empresas como a Localiza, de locação de automóveis, Shopping Guatemi, o Shopping Centers, a Cogna, que é uma empresa do setor educacional e que vem sofrendo porque o modelo IAD é um modelo que está sendo muito mais utilizado no momento e a BR Distribuidora, que é uma empresa de distribuição de combustíveis, podem se favorecer desse cenário pós-Covid-19. Felipe, eu não estou confiante que isso aqui vai melhorar tão cedo, não. Então, espera, não faça nada. Mas se você, de alguma maneira, tem também essa percepção e acredita que esse processo pode até acontecer antes do esperado, está aqui algumas empresas que podem se favorecer deste movimento. E, por fim, Denise, é falar sobre as empresas de tecnologia aqui no Brasil. Eu sei que eu comentei anteriormente que o tema tecnologia está saindo de moda na hora das decisões do investidor global, mas aqui no Brasil eu ainda vejo muito potencial de crescimento para essas companhias. O Brasil é uma economia em desenvolvimento, em que os processos estão ainda evoluindo e tem atrasos em relação ao que a gente acompanha lá fora. Por conta disso, Toto, Sink, a Local Web, Magazine Luiza, que são empresas com essa veia tecnológica, acredito que hoje estão com preços atrativos, visto que essas empresas caíram bem no mês de março e, na minha opinião, acabaram abrindo uma janela de oportunidades. Tá bom? Então, aqui, Denise, a partir da página 6, nós temos o nosso quadro de recomendações, cada uma das empresas, os setores aqui que eu comentei com vocês e o perfil, se é baixa volatilidade, dividend yield. E, para quem quiser também, pessoal, utilizem o beta. O beta é um, digamos que é um termômetro de oscilação da ação em relação à média do mercado. Quanto maior este número, mais volátil é a ação em relação a uma movimentação da bolsa, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu posso dizer, Denise, que todas as nossas recomendações, elas começam com as categorias de mais conservadoras para mais agressivas e, dentro das próprias categorias, nós temos ações mais conservadoras e mais agressivas para o investidor conseguir unir novamente os setores que são beneficiados por esse movimento e qual o nível de empresa que eu quero para a minha carteira, menos ou mais volátil. Então, essa aqui está a nossa tabela de recomendações. O que mais? A partir da página 8, Denise, a gente vai falar cada uma das nossas trocas. Por que a gente fez as trocas das empresas com base nas categorias, qual foi o retorno no período investido e o que saiu e o que entrou. Não vou me prender muito nisso, estão todas as informações aqui, como a gente tem bastante coisa para falar. O que mais? E aqui na página, a partir da página 14, nós temos um compilado de todas as recomendações das ações que pertenciam ao relatório anterior. O relatório do dia 2 de dezembro de 2020, a partir da página 14. E por fim, Denise, é uma parte aqui que eu quero trazer com vocês que eu chamo ele de Stock Guide, ou seja, exceto o genoma, são as ações que por algum motivo já passaram pelas nossas recomendações, mas acabam não fazendo parte hoje do nosso portfólio. Isso foi um pedido que foi feito por alguns clientes que às vezes a empresa saiu da nossa recomendação, mas ele queria permanecer com ela. Então o que ele faz se ele saiu dessa recomendação? Então aqui, Denise, nesse Stock Guide não são as nossas recomendações presentes. As nossas recomendações estão lá na página, a partir da página 6. Aqui são empresas que já foram recomendadas e por algum motivo saíram da nossa carteira, mas ele pode acompanhar aqui o que nós enxergamos de preço alto para ela, isso faz algum sentido entrar, etc., ou se é uma empresa que o cliente gosta. Tá bom? Então esse é o Genoma Ações. Queria comentar aqui com vocês o Genoma BDRs. O Genoma BDRs, Denise, ele é uma carteira um pouco mais temática. Por que é temática? Porque a gente faz, a gente pega alguns temas aqui como Warren Buffett, a Mulher Maravilha, que a gente só escolhe empresas em que as CEOs são mulheres, e as empresas de tecnologia, que a gente faz aqui uma ligação com as empresas do Vale do Silício. Então, Denise, o que a gente faz aqui? Eu pego a última carteira revisada do Warren Buffett, vejo todo o portfólio dele e vejo quais as ações estão com as melhores relações de risco e retorno. E a gente faz as nossas recomendações. Na Wonder Woman, a gente pega quais as ações de empresas que têm BDRs aqui no Brasil, em que os CEOs são mulheres e que estão com as melhores relações risco-retorno. E a gente faz as nossas escolhas. E, por fim, as empresas de tecnologia. Felipe, mas você falou que está saindo de moda. Sim, está saindo de moda, mas não é por conta disso que eu não vejo que pode ser uma boa oportunidade ou uma empresa que você pode buscar para ter a diversificação. Indo para as nossas recomendações, olhando para a carteira do Warren Buffett, a gente segue com Biogen e Merck, que são duas empresas ligadas ao setor farmacêutico, a nossa querida Amazon, a Craft & Reis, que é uma empresa de alimentos, e a Chevron, Chevron que é uma empresa de exploração de petróleo. Foi uma das reações mais recentes que o Warren Buffett fez, aproveitando essa questão que a gente comentou de reflação, crescimento econômico e bom desempenho das commodities. Nas ações qualidade, que são empresas lideradas por CEOs mulheres, eu trago aqui até o nome das CEOs para vocês, a gente tem a Hershey's, que é a empresa de chocolate, alimentos, a gente tem o UPS, que é uma empresa de logística lá nos Estados Unidos, a Vertex Farmacêutica, que é uma empresa de saúde, ligada a medicamentos, tratamentos, e a Ocidental Petróleo, que é uma empresa também ligada ao setor de energia, de petróleo. Então, essas são as nossas recomendações. E na carteira Growth, crescimento, são as empresas de tecnologia, a gente tem a Equinix, que é uma empresa de data centers, global, de nuvem, a gente tem a Roku, que é uma empresa que faz mainstreaming, é tipo um Netflix, que oferece desenhos, filmes e séries, a gente tem a empresa DocuSign, que é uma empresa que está sendo muito utilizada, a Denise fez assim porque ela já conhece, mas utiliza aqui, né? É, vira e mexe alguém que fala alguma coisa, me manda um documento, assina aí, que não sei o que, através disso aí. Meu, sensacional, Denise, não acho? Então, temos BDRs, temos BDRs dessa empresa, você pode comprar as BDRs aqui no Brasil, tá? Ela é uma empresa que oferece serviços de tecnologia para assinatura de documentos. Meu, eu acho a minha assinatura horrível, Denise, então, peguei essa assinatura digital, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu fiquei orgulhoso com a minha assinatura, eu agradeço a DocuSign. A primeira vez que eu usei tinha uma opção lá, Felipe, de você segurar o mouse e escrever, aí ficou pior do que o original, aí agora eu só uso o que eles oferecem. Gostou dessa, quer essa? Bá, pronto. É isso aí. E tem assinatura, tem rubrica, enfim, tem tudo lá. Então, realmente é uma empresa que acreditamos que é uma empresa disruptiva, é uma empresa que, mesmo que a gente saia da questão da pandemia, Covid-19, eu acho que esse benefício que ela traz para a gente vai ficar para sempre. Tem a Paypal, que é uma empresa de meios de pagamentos, que é bastante, amplamente conhecida aí, inclusive já sinalizou a questão de bitcoins, criptomoedas, então é uma empresa bastante interessante, e a Salesforce, que é uma empresa que está sendo bastante utilizada pelas empresas para a administração da sua carteira, contato com clientes, enfim. Então, essas, Denise, são as nossas recomendações aqui para a carteira, para a Genoma BDRs. A partir da página 5, a gente faz aqui uma descrição de cada uma dessas empresas. saíram, no caso aqui da Carter Warren Buffett, a gente saiu a BDR da Coca-Cola e da Johnson & Johnson. Na Wonder Woman, saíram as BDRs da AMD e da Gap. E da Silicon Valley, a gente saiu o Mercado Livre, Qualcomm e a Sony Corporation. E para finalizar, para a gente abrir para perguntas, Denise, a Genoma ISD, está aqui, as empresas com melhor preocupação social e ambiental. lembrando que a gente usa uma classificação do MSI, que está disponível para todos, tá? É só vocês entrarem no site dele e vocês vão ver as notas ali de classificação. E a gente sempre vai recomendar, Denise, aqui está o ranking, sempre as empresas com a nota de BBB até AA, ou seja, da média para mais, tá? E aqui a gente fala um pouco das nossas empresas escolhidas e a gente, então, a nossa carteira ficou com o WEG, Hayadrogazil, que entrou no lugar de lojas Renner, eu troquei varejo por varejo por uma empresa um pouco mais conservadora. Engie Brasil, que entra no lugar de energias do Brasil por uma questão de relação risco-retorno, Grupo Natura e Equatorial permanecem nas nossas recomendações. É isso, Denise, fico aberto aí para saber se tem alguma dúvida de quem está nos acompanhando. Tinha uma perguntinha aqui bem simpática aqui do Estácio. Boa tarde, Denise Vilega, será que vem alguma ação de bancos no projeto? Você falou algum banco, acho que não, né? Não, nós falamos, Denise, na verdade é que não entrou, permaneceram nas nossas recomendações. Deixa eu pegar aqui, nós continuamos com o Banco do Brasil ainda e Itaúsa, são os dois bancos que nós temos aí de escolha que permanecem nas nossas recomendações. Tá, jóia. Felipe, queria pedir para você explicar qual que é a diferença para o investidor dele investir através do Genoma ou através das carteiras recomendadas? Muito bom, Denise, essa é uma pergunta bastante recorrente. O Genoma, eu gosto de dizer que ele é um cardápio de ações, ele é um mapa de recomendações. Novamente, a gente vai unir setores e perfis de empresas, a personalidade de cada uma delas. Nós vamos colocar ali o preço-alvo para aquela companhia para os próximos meses e o preço-teto, ou seja, até qual preço vale a pena você compor o seu portfólio. E aquilo, Denise, o Genoma sendo um mapa, um guia, um cardápio, você monta a sua carteira da maneira com que você quiser. Você pode ter ações que pagam dividendos, ações de valor, ação de baixa volatilidade, você monta do seu jeitinho, como você quiser. BDRs, ESD, a mesma coisa. Já as carteiras, Denise, eu sempre falo que são grupos de recomendações. É um time de futebol que a gente está recomendando ali, em que cada peça representa uma ação mais defensiva, uma ação mais ofensiva e elas compõem todo o portfólio. Então, quando a gente recomenda carteiras, a gente está recomendando um grupo de ações. No Genoma, não. A gente está te dando um cardápio, um menu, um guia para você montar as suas carteiras e você consegue ter um acesso ali até qual preço vale a pena, até qual preço, no caso, seria o potencial de ganho dessas ações. Está ótimo, então. Felipe Vilegas, super obrigada pela sua presença aqui. Queria já lembrar todo mundo que gosta e acompanha o trabalho do Felipe Vilegas. Ele está todos os dias no Morning Call às 8h40 e no fechamento de mercado às 5h30 aqui no canal da Genial Investimentos. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações ou pelo menos algumas delas. O YouTube não manda todas, não, mas de manhã com certeza ele manda. Gente, e quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code aqui é para você abrir sua conta. Obrigada, Felipe. Um beijo para você. Obrigada a você de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.